Tudo certo é essa, eu vou ficar te ligando na taba Já é, pode ligar Juninho, Juninho É Guinho, manda 10 um piques que eu falo, Guinho Pros haters não serão perdoadas, Juninho Foco no buraco, ganada Os haters não serão perdoados Oitenta meia, oitenta meia O que é isso, ele já me deu um capa aqui Ai, ele aqui, ai, ele O diabo O que é isso, tem gente aqui não, Pazinho Tá relaxado Tô relaxado, maninho, vai lá na frente Pra mim te empurrar atrás Xadrez, 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 xadrez Xadrez, xadrez, xadrez Xadrez, 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 o cara tá indo pro meio, eu tô falando xadrez Fala, galera, tô jogando tiro pro cara ali, cara Eu não consigo falar duas coisas ao mesmo tempo Ele tá aí no mapa, né, Diá Tá aí no mapa, né, Diá Funda lá, ó Funda ele lá Funda ele lá, ó Funda ele lá, ó Funda aí de bye bye Funda aí pro meio Que confoco os outros Já botou o cara ali, ó Olha ele aqui, olha ele aqui Blind Tá cego aí? Foda-se Caralho Meu Deus! Tirei nada, véi! A base, cara! Ele tava de camper, cara! Abriu mira de novo, cara! Fundo lá! Fundo lá! Fundo lá! Fundo lá! Fundo lá! Fundo lá! C4! C4 comigo frente, garagem! Fundo lá! Cuidado com seus olhos! Talvez, pode ir! Jogar muito, menino! A cama! A cama! Ah, dá certo! Ah, vou falar logo pra vocês! Não vou ficar de gracinha, não! Eu arrumei uma outra conta aí, tá ligado? Tá cheia das paradas! Aí vocês vão perguntar... Pãozinho e a vaquinha da Sheitek? Ah, eu vou usar pra Scarlet! Pãozinho e a vaquinha da Scarlet! Eu vou comprar as bag permanente! Caramba, ele é o cara, filho! Certo? Todo o dinheiro que vocês estão me dando na live vai se tornar zp! Pra virar conteúdo! Tá bom, galerinha? Fogo no buraco! Eu não sei se eu mostro a minha conta ainda hoje pra vocês! Eu acho que eu vou deixar pra outro dia! Você fala, que isso, Vinicius? Você mandou mais 20? Ó, mais aqui ó! A missão foi em sucesso! Ah, pãozinho! E essa daí que você tá jogando? Então, foi uma Niuri que me deu, inscrito aí da live! Está precisando de xp, kd ou de extintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya e xp! Amanhã no Jornal! Vejo casos de jogador de jogo online que agrediu o namorado em live! Mas pior não é esse! Ele ameaçou ensinar os seus inscritos até que eu marque de graça! Não, não tô ameaçando! Vou mostrar a vocês como faz! Aí foi por isso que eu fui pro Valorant, cara! Entendi! Tá achando que alguém ia te receber no Valorant! É porque lá... É legal que você joga lá! Só que lá você não pode xingar o que você xinga aqui, mano! Eu não posso xingar o cara! Mas a outra aí eu não sabia não! Trinta, trinta! Meu Deus do céu, cara! Eu não sei aonde, primo! Pô, o cara tava bomb, diabo! Tava na esquerda aí, cara! Eu não duvido que ele tá ali ainda não! A esquerda é a minha ou a sua? A esquerda é a minha ou a sua? Pô, eu tô te telando, eu acho que é a mesma! Tava na esquerda! Eu tô morrendo! Tava na esquerda! Tava... Tava na esquerda! Tava na esquerda! Tava em peres! morre de ele morre de ele morre de ele jogou 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 eu acho é o azar que é o menos é o 40 menos 20 caralho vocês dois frente ai só sabe da mão do hb03 menos 20 tem 3 frente oh não aceitou não mas se tirei pegou lá na âncara a missão foi um sucesso já canal desse noel não to achando pulou cf meio que ta jogando a dama ai mano ta ser preso ai ta jogando nas dama ou sei eu to carlos eu mas po carlos acho que uma 580 ta uns 500 reais cara acho que você paga meio caro não sei velho se comprou a india aqui no brasil se for no brasil realmente é esse preço agora se for na china se pagou caro velho cara eu vi bicho não ele ta aqui ele ta aqui ele caralho cuidado com seus olhos é muito ruim calmo calmo é conteúdo é barriga caralho o cara pichou o poste é perigoso é perigoso é perigoso é perigoso da minha mano ta ligado é perigoso da rua é perigoso é escuro 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 ah que pega o hp 03 aliás só ta vindo a minha mãe agora a piranha caralho que isso o o o o o o procurando zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição o 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